Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estudo a Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício falando sobre distribuição eletrônica. Esse exercício é um pouco mais direto à distribuição, então caso você não saiba nada sobre o diagrama de Linus-Palm, se não entenda direito como é que funciona essa distribuição eletrônica, eu te aconselho a dar uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui pelo YouTube para que você veja dois links de duas videoaulas onde eu explico como se faz distribuição eletrônica e o que é o diagrama de Linus-Palm, como é que ele funciona. Lá é passo a passo, aqui a gente vai um pouco direto na aula. Você pode assistir essa videoaula, se ficar muito difícil, muito complexo para você, pausa a aula e vai dar uma olhadinha lá, beleza? E depois você volta aqui que eu tenho certeza que você vai compreender essa matéria. Um átomo do elemento sódio, Na, apresenta configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Assinale a alternativa correta. Olha só, os níveis energéticos 1, 2 e 3 estão completos? Letra B. O número de massa do átomo é igual a 11? O número do elemento é igual a 8? O número de nêutrons é igual a 11? O número de prótons é igual a 11? O que significa 1s2? 2s2, 2p6 e 3s1. Bom, vamos lá. Esse númerozinho que a gente tem aqui em cima, ele é o número de elétrons. Se a gente somar todos eles, a gente vai descobrir o número de elétrons que o átomo de sódio tem. 2 mais 2 é um 4, mais 6 é um 10, mais 1 é um 11. Então, a gente tem 11 elétrons para um átomo de sódio. Como esse átomo de sódio não é um cátion, ou seja, ele não perdeu nenhum elétron, como ele não está fazendo ligações químicas, a gente pode dizer que o número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. Então, se eu tenho 11 elétrons, quantos prótons eu tenho? Tenho 11 prótons. Letra E. O número de prótons é igual a 11. Beleza? A alternativa já é correta. Vamos ver por que não são as outras? Os níveis energéticos 1, 2 e 3 estão completos. Bom, no nível 1 cabem quantos elétrons? Cabem 2 elétrons. Beleza? No nível 2, cabem 2 mais 6, cabem 8 elétrons. No nível 3, eu utilizei 3s1. Eu só utilizei uma parte. No total, olha quantos elétrons cabem no nível 3. 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Cabem 18 elétrons. Então, o terceiro nível, eu só utilizei um dos 18 elétrons. Eu não posso dizer que ele já está completo. Faltam 17 elétrons para ele ficar completo. Tudo bem? Então, não. Não estão completos. É falsa a letra A. Letra B diz que o número de massa do átomo é igual a 11. Bom, o número de massa, a gente calcula ele a partir... O número de massa é igual a número atômico ou número de prótons mais o número de nêutrons. O número atômico, que é o número de prótons, é 11. O número de nêutrons, para esse caso, vai ser 12, tá? Para o caso do sódio. Então, a massa é igual a quanto? É igual a 23, tá? 11 mais 12, que dá 23. 11 mais 12. Bom, e eu já respondo outra pergunta. O número de nêutrons para o sódio é 12, tá? O número de massa é 23. Então, é falsa essa alternativa. O número de massa não é igual a 11, tá? Isso é falso. Isso é o número de prótons. E o número de elétrons é igual a 8? Falso. São 11, né? A gente já contou eles a partir da distribuição eletrônica. O número de nêutrons é igual a 11? Não, são 12, tá bom? Então, é falso também. O número de massa não daria para a gente encontrar ele só nessa questão, sem olharmos na tabela periódica. Porque você não tem que decorar o número de massa e você também não tem que decorar o número de nêutrons. Como a questão não te dá informações para isso, você não poderia afirmar, tá? E ela te deu informações suficientes para você saber que você tem 11 prótons, tá bom? Então, basicamente é isso. Aqui a gente termina a resolução de um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se você não entende ainda a distribuição eletrônica, normal, essa aula não foi focada nisso. Então, dá uma olhadinha embaixo nos links na descrição que você vai encontrar videoaulas maravilhosas sobre esse tema, beleza? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Vocês também podem se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, ativar o sininho de notificações e ficar por dentro de todas as novidades que aparecem aqui no canal. E aí 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 E aí